Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer a resenha da coleção Fantasy da cantora Britney Spears. O vídeo da coleção atualizada, porque já tem um vídeo desse aqui no canal da coleção. E agora que todo ano eu lanço um perfume diferente, né? Então eu vim fazer o vídeo da coleção atualizada. Então, o primeiro perfume é o Fantasy, o tradicional, o que deu a origem a todos aqueles outros, que é o do Frasco Rosinha, que ele foi lançado em 2005, e ele tem as famosas notas de cupcake, que são imitadas, né, por um monte... Acho que esse perfume é o perfume mais imitado que eu conheço. Ele é um perfume floral frutal, bem gourmã, na minha opinião. Ele tem uma cremosidade gostosa, sabe? Ele fixa bastante, ele já tá bem comum, né? Acho que praticamente todo mundo conhece o cheirinho do Fantasy. E é um perfume que, pra quem realmente gosta de perfume doce, porque ele é um perfume doce. Só que ele tem um... Ele tem uma nota de kiwi que eu acho que dá uma quebradinha, assim, no doce, mas ainda assim ele é um perfume bem doce. Esse meu aqui é pequenininho, de 30ml. E é muito fofo, né, esses fresquinhos do Fantasy. Aí depois tem esse daqui, que é o Midnight Fantasy, que é esse roxinho. Ele foi lançado em 2006. Logo quando lançam um perfume, assim, e querem fazer uma sequência, eles lançam o Midnight, né? E ele tem nota de ameixa, de cereja amarga. Eu acho que essas notas que me deixam com aquela sensação de que eu tô sentindo cheiro de suco de uva, sabe? Eu acho esse daqui mais doce do que o Fantasy e mais pra noite mesmo, eu acho. Não seria um perfume... Eu não... Na minha opinião, ele não é um perfume leve, nem fresco. Tem muita gente que fala, eu não consigo sentir esse perfume sendo um perfume leve e fresco, não. Ele é um perfume encorpadinho e, pra mim, chega a ser até um pouquinho enjoativo. De todos os perfumes da linha, esse daqui é o que eu menos gosto. Eu acho ele gostoso, mas é o que eu menos gosto da linha inteira. E é muito lindo, né? Eu acho lindos os frescos do Fantasy, lindo livro. Aí depois, em 2008, veio o Hidden Fantasy, que é esse vermelho. Lindão também. O fresco dele é mais transparente. E ele é bem diferente. Nesse daqui, eu já não sinto tanta característica do Fantasy, sabe? Eu acho que ele tem uma nota de laranja logo assim no início, que você sente bem ela. Só que, de todos eles, pra mim, ele é o mais amadeirado de todos. Ele não tem aquelas notas de madeira muito evidentes, sabe? Parece que é uma coisa mais controlada. Mas, ainda assim, eu acho que ele é o mais amadeirado de todos. Mas, ainda assim, é confortável de usar, sabe? Eu não acho ele forte. Eu acho ele na medida certa. É um dos que eu mais gosto. E é um dos mais diferentes da linha, que eu acho também. Acho que ele tem sândalo nas notas de fundo e âmbar. E eu gosto muito dessas duas notas. Aí, em 2009, veio o Circus Fantasy. Que é esse frasquinho azul com os cristalzinhos esvarovski vermelhos. Bem circo mesmo, né? Eu não acho muito bonito esse frasco, não. E esse daqui tem nota de açúcar. De cana de açúcar. E todos os perfumes que têm essa nota, que eu sinto... Eu sinto um doce, mas é um doce misturado com alguma coisa cítrica. Não sei se dá pra entender. Mas essa nota de açúcar, ela me deixa... Sabe quando você sente uma coisa que é tão doce, que você chega a arranhar o dente, assim? Chega a doer o dente? Eu sinto isso nele. Mas o engraçado é que eu não sinto ele como um perfume sendo tão doce, assim. Ele tem esse negócio de me deixar com os dentes trincados. Mas, ao mesmo tempo, eu não sinto que seja tão doce, assim, a ponto de ser insuportável. Mas ele é muito gostoso. E até um tempo atrás era um dos meus favoritos. E é difícil agora encontrar esse perfume pra vender. Aí, depois, em 2013, veio essa coisa linda aqui, que é o Island Fantasy. Que é muito lindo esse frasco, gente. É muito lindo. Eu tava procurando um de 100ml desse daqui pra comprar, mas eu não acho mais. Se bem que o frasco do D30 é mais bonito. Acho que o DRE... O DREGADÉ. Acho que o DREGADÉ do frasco do D30 é mais bonito. Mas eu queria um de 100ml. E eu gosto muito de perfumes aquáticos. Pra mim, acho que é uma das famílias olfativas que eu mais gosto. E esse daqui é bem na linha aquática mesmo. Ele tem melancia. E melancia é uma fruta que deixa o perfume com aquele cheirinho de perfume aquático, sabe? Ele é docinho. Eu acho ele docinho. Ele tem alguma coisa cítrica nele, mas que não predomina, sabe? Eu acho que essas frutas mais aquáticas... Eu sempre falo de fruta aquática quando eu vou falar desse perfume. Mas não tem outra descrição. Essas frutas, eu acho que elas são mais doces. Então, esse cítrico que tem nesse perfume, que é muito quase imperceptível, eu acho que ele acaba sumindo. Porque melão, melancia, essas frutas assim, elas têm aquele negócio doce, sabe? Não são frutas cítricas. Então, tem aquela pegadinha assim, mais de... Água de chuca. Não é isso. Então, tem aquela pegada mais de suco, sabe? De suco de fruta. E esse perfume aqui na minha pele dura muito. Muito mesmo. Aí, no mesmo ano de 2013, veio essa edição de aniversário. Que é esse frasco preto lindo, que tem o autógrafo dela aqui. E essa edição de aniversário é o mesmo... É a mesma fragrância do fantasy tradicional. E o interessante foi que nessa edição a caixinha vem com vários nomes dos fãs dela, de várias partes do mundo. Foi uma homenagem, né, que ela fez. Esse meu frasco aqui é o de 100ml. E ele é muito lindo, né? Eu achei legal ela fazer uma edição de aniversário com um frasco super chique, assim, sabe? Super... Um pretinho básico. E é bem bonito esse frasco. Aí, em 2014, ela lançou... O Nice Remix e o Nari. Que são esses dois aqui. Esse daqui, o mais clarinho, que tem um degradê em branco, é o Nice. Esse daqui é o Nari. É Nari? Acho que é. E eles vieram nesses frascos diferentes, que eu acho que parece uma garrafa de gênio. Podia ser... Eu prefiro os outros frascos, eu acho mais bonito. Vem nessas correntinhas aqui. Se você quiser tirar e usar, você pode. E tem resenha só desses dois aqui, separados aqui no canal. E esse daqui, eu acho ele mais jovem, assim, um pouco mais adolescente até. E esse daqui, eu acho ele mais adulto, mais mulherão, sabe? É um perfume mais encorpado. Mais adulto mesmo, até, do que o próprio Fantasy. Mais uma linha mais mulherão. Tem um... Ele é um pouco mais pesado, sabe? Mais encorpado. Enquanto esse daqui é mais gostosinho, bonitinho e chocolatinho branco. Aí depois veio esse daqui, que é o Stage Edition. Que remete àquela apresentação que ela fez com aquela cobra albina, né? É bem o couro da cobra aqui mesmo. Agora, essa tampa rosa, eu não entendi. Ninguém entendeu o porquê dessa tampa rosa. Eu não sei se é pra remeter ao frasco tradicional, né? Porque essa edição também é a mesma fragrância do tradicional. Não sei. Acho que se fosse um dourado aqui, ia ser muito mais bonito, né? Mas botaram um rosão. Botaram um rosa esquisito. Ficou muito esquisito. O frasco é bonito. Ele não tem os cristalzinhos e os varovs, mas tem uma tampa rosa. Então, esse daqui, edição de 2014, também especial. 2014, acho que foi o ano. Foi o ano de lançar os perfumes iguais. E depois, no finalzinho do ano, veio o Rocker Femme. Que eu fiquei apaixonada nesse perfume. Eu gostei do frasco. Eu achei o mais bonito. Até vim o branquinho. Mas agora eu não acho mais. Ele tem esse degradê que vai do rosa até o preto. Assim, de Rocker ele não tem nada. Só o preto. E ele tem... Até aqui no borrifador, eu sinto o cheirinho de coco. Gente, é muito bom. Eu adoro perfume com coco. Você sente aquele cheirinho de coco, de doce de coco, de bala de coco, de bolo de coco, de coco, de qualquer coisa de coco. E foi o que mais me fez querer esse perfume, fora foi mesmo a nota de coco. Porque eu sou louca em perfume de coco. E a nota de coco, eu acho que deixa o perfume mais cremoso, sabe? Mais, sei lá, eu lembro de calda. Calda de coco, sei lá. Quando eu sinto coco em algum perfume, eu sinto aquela cremosidade, sabe? Eu gosto. A minha nota preferida no perfume é nota de coco. Pra mim, esse daqui é um dos melhores, da linha inteira. Acho que melhor do que o tradicional também. E é muito bom esse perfume. Esse daqui é muito bom. O meu veio todo falhada, a pintura. Mas... Deixa eu ir pra lá. Aí, no início de 2015, veio essa edição aqui, que é uma edição exclusiva das lojas Renner. Que é nesse frasco meio alaranjado. Pra mim, é o frasco mais feio de todos. Porque ele não é rosa, ele não é vermelho. Ele parece que é um vermelho que jogaram uma... Sei lá, parece água de salsicha cor, sabe? Ele é um hoje toalete. Então, ele tem a mesma fragrância do Fantasy Tradicional, só que ele é mais suave. E ele realmente... Tem muitos perfumes que são hoje toalete, mas que não tem a mesma fragrância do EDP. Esse daqui tem. Eu senti exatamente a mesma fragrância do Fantasy Tradicional, EDP, só que ele é EDT. Ele é hoje toalete. Ele não é parfum. Ele não é hoje parfum. E ele é mais suave. Eu acho ele mais versátil que o tradicional. Porque o tradicional, eu acho que ele fica mesmo mais gostoso em dias mais amenos, mais friso. Um calorzão pá. Daqui, do Rio, eu acho que não fica tão bom. Incomoda um pouco. Aí, esse daqui, eu já acho que ele é mais confortável pra um dia de calor. E por último, que foi lançado agora há pouco tempo. O Fantasy Intimate, que é esse branco lindo, que é o frasco mais bonito que tem. Pra mim, esses dois são os frascos mais bonitos que tem. Esse do Island é, tipo, um bapho. E esse daqui também. Ele é todo branco, mas é um branco leitoso, sabe? Os cristalzinhos são rosinha. E o anelzinho aqui também é rosinha, mas é mais pra um... Esqueci o nome da cor. É um rosinha bem clarinho também. E o Intimate, ele tem uma nota de limão logo na saída que o Fantasy tradicional não tem. E eu acho que isso deixa ele com aquela pegada mais cítrica logo de início, sabe? Usar mais no calor. E eu acho que é até um perfume que agradaria até mais do que o Fantasy, justamente por isso. Por ele não ser tão doce. As pessoas que não gostam de perfume muito doce, eu acho que até poderiam se agradar mais desse daqui. Ele tem a característica do Fantasy, sim. Você não sente que ele é um perfume completamente diferente da linha, sabe? Não é uma coisa assim, tipo, esse daqui. Eu acho esse daqui completamente diferente dos outros. Eu não sinto aquele fundinho que o Fantasy tem, característico. Esse daqui eu sinto. Aquela característica confundível do Fantasy, sabe? Mas a saída dele é mais cítrica. Ele tem um limão logo na saída que deixa ele logo mais diferenciado. E ele também tem Lírio do Vale, que é uma nota que eu gosto demais em perfumes. É uma das notas que eu mais gosto em perfumes, assim, misturadas. A nota mais pá, assim, na minha cara que eu gosto é o coco. Mas eu gosto quando tem um Lírio do Vale ali no meio. E esse daqui tem, tem a baunilha no fundo. Ele é um perfume que vai ficando mais cremosinho no final. Mas ele tem essa saída mais cítrica. E isso me agradou demais. Isso deixou, pra mim, um perfume mais versátil até, sabe? E fora que é o frasco mais bonito de todos. Então é isso, pessoal. Essa foi a resenha da coleção Fantasy. Eu acho que estão todos aqui. Se tiver mais algum, eu não conheço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E clica em gostei se você gostou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.